O nome principia na palma da minha mão E cabe bem direitinho dentro do meu coração Maria Maria De olhos claros cor do dia Como os de nosso Senhor Eu por vê-los tão de perto Fiquei ceguinho de amor Maria No dia minha querida Em que juntinhos na vida Nós dois nos quisermos bem A noite em nosso cantinho Hei de chamar-te baixinho Não hás de ouvir mais ninguém Maria 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 Era o nome que eu dizia Quando aprendi a falar Da avózinha Coitadinha Que eu não canso de chorar Quando eu morar contigo Tu hás de ver que perigo Isso vai ser Ai meu Deus Vai nascer todos os dias Uma porção de Marias De olhinhos da cor dos teus Maria 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 Maria